Ha! Nordestino, chefe Coringa, ou não vai não? Ah! Papo do reino, barcar no beat é só pancada Ah! 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 Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fundo do cinho, teto do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar com o chefe, tá com moral lá na boca Dei uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ela quis sentar com o chefe, tá com moral lá na boca Dei uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ha! Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, 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 ela senta pra porra Quem tem moral manda, quem não tem obedece Ela só viaja e senta no colo do chefe Gosta do fuducinho, teto do barraco Cheio de flagrante, ela sentando pra caralho Ela quis sentar pro chefe, tá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Ela quis sentar pro chefe, tá com doura lá na boca Deu uma surra de xoxota, quer sentar pra zona toda Eu dei a ideia e ela tá ciente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Maloqueiro na tanda com flagrante na mente Ela senta, senta, senta Ela senta, 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 senta Ela aceita papo, especialista, efeita Outra, aceita, né Zeta, 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 zeta Ela aceita papo, efeita, zeta, zeta, zeta Ela aceita papo